Música Bem, estamos aqui nesse momento, estou aqui na saída da cidade, do destino a São João das Missões Temos aqui o pessoal do CREAS que estão aí, passando as informações para as pessoas, motoristas, pessoas que chegam na cidade Sobre a questão da exploração do trabalho infantil Então, um tema é uma campanha que a Prefeitura Municipal da Carambi, a Gestão União do Trabalho de Transparência Juntamente com o CREAS, GRAS, Conselho Tutelar, Polícia Militar, estão aqui na barreira sanitária fazendo essa campanha Estando aí, fornecendo panfletos para que as pessoas possam, de imediato, saber que essa é uma situação difícil Em que exploram aí as crianças Portanto, estamos aqui na barreira sanitária saída para São João das Missões Está aí o pessoal parando, para você ver Está aí pessoal, a gente tem aqui o pessoal do CREAS, o pessoal da vigilância sanitária também fazendo aqui na barreira Tendo aí, fazendo esta campanha sobre a questão do trabalho, exploração do trabalho infantil Eu tenho apoio da Polícia Militar Estamos aqui na BR-75, saída da cidade para São João das Missões Então, você vê que é um trabalho Que o CREAS e da Carambi está realizando Para educar E sob a questão Da criança não deve trabalhar A infância é para sonhar Então, você vê aí, ó O trabalho sendo realizado aqui Trabalho de educação Informando aí sobre a questão da criança não deve trabalhar É a semana É o mês aí, né Contra a exploração do trabalho infantil Estão tendo aí Apoio da Polícia Militar Conselho Tutelar CREAS Prefeitura Municipal da Carambi Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Fazendo esse trabalho Com o pessoal aí, ó O Polícia Militar dando apoio Isso é bom demais, né gente Isso aí faz parte Né Então, é isso aí E esse mês de junho É o mês inteiro O CREAS e da Carambi vai estar Fazendo esse trabalho Essa campanha Criança não deve trabalhar Infância é para sonhar Então, tá aí Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Com a Polícia Militar Fazendo esse trabalho Aqui Na saída da cidade Então, aí, ó BR-75 São os dois lugares Tem uma equipe lá na saída Para Saída que sai para Januária E aqui para a saída Para sair para São João das Missões Tá aí, ó Pronto, vai lá Tá aí o pessoal Pousando para a foto A Polícia Militar dando apoio Nesse trabalho Realizado aqui Na saída de São João das Missões O Alto Ferreira direta aqui Da BR-75 Barreira Sanitária Para o Itacarambi Notícia Estou aqui nesse momento Na saída da cidade Nesse momento o pessoal Do CREAS Aqui estão na barreira Aqui na barreira Sanitária Aproveitando para Hoje, aí A semana do dia Contra o trabalho infantil Vai ver o pessoal aí já Fazendo panfletagem aqui Para todo o pessoal Que chegam, né Que saem na cidade Estão recebendo aí Um panfleto Educativo Sobre a questão do Trabalho Exploração do trabalho infantil Para você ver aí O pessoal sendo abordado Então está aí Entregando É Os carros recebendo As informações Muito bom Então está aí Os carros recebendo As informações Motorista É o CREAS De Itacarambi Dando essa informação Educativo Não é o trabalho infantil Renata, me diz a coisa Você como Acesse social Do CREAS Como você vê Essa exploração Do trabalho infantil Não só aqui Em Itacarambi Norte de Minas É a região toda Em Itacarambi Graças a Deus A gente tem Uma aceitação Bastante bacana Da luta Contra o trabalho infantil Certo As nossas crianças Hoje estão Em período escolar Graças a Deus Mas a realidade Das zonas rurais É diferente Muitas crianças No trabalho De coste de cana Colheita de tomate E isso atrapalha Totalmente O desenvolvimento Da criança Lugar de criança Na escola E não trabalhando Por isso A Prefeitura De Itacarambi Ela adquiriu O Hashtag Itacarambi Sem Trabalho Infantil Para poder combater E fazer com que Nossas crianças Cresçam E desenvolvam Com educação E saudade Obrigado Renata Está aí gente Está aí o pessoal Aqui na barreira sanitária Fazendo aí Esse serviço Importante Sobre o dia Contra o trabalho infantil Exploração Que Tem realizado aí Então está aí Pessoa recebendo A panfletagem Aqui É a campanha Da Prefeitura Municipal de Itacarambi Do Cresç Está aí ó O pessoal todo Empenhado nesse trabalho Importantíssimo Né Então está aí É um valor Impego Né gente Contra a exploração É Do trabalho infantil Foto Ferreira Direto aqui Da barreira sanitária A BR-105 Saída de Itacarambi Para o Itacarambi Notícias A BR-105 A BR-105 A BR-105 A BR-105 A BR-105 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.